Não é sobre ter a melhor moto dois tempos aqui É sobre saber que eu tenho que ligar ela uma hora antes de sair É sobre acelerar e poder escutar esse ronco do motor E é sobre tapar o povo de fumaça antes de se travar o camurador É poder sentir esse cheirinho de óleo dois tempos na camisa mesmo sem andar Então fazer valer a pena a Dachim quando usa a roupa eles vão lavar Não é sobre chegar no topo do barranco e a moto fervera É sobre a subida tentando lembrar o que aconteceu É sobre ser mecânico e também ter uma vela pra todas as situações É torcer para os amigos terem coda como uma das opções A gente não acelera tudo e graças 230 até se fosse assim Por isso eu prefiro as dois tempos e nenhuma quatro tempos anda perto de mim Não é sobre todas as peças que você pode comprar E sim cada centavo que nela você vai gastar Também não é sobre quanto tempo leva pra consertar É manter na mente que a qualquer momento ela pode estragar Oxe o cabo dessa dois tempos Sorria quem tá de quanto tempo você tá sendo ultrapassado por mim E essa detença era um bala parceiro E a gente é só passageiro pra estes agudes Ore, o cabo dessa dois tempos Sorria quem tá de quatro tempos e tá sendo atrapassado por mim E essa D10 era o bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a cult